O que espera é como uma vida como a espelha de fim Olha uma vida que não é nada Se é gelada de vista como a espelha de fim Olha uma vida que não é mais tarde E o que é o que nós vamos lá Vai uma vida que não é nada 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 E basto! Volteu na vida Deu teu vida Deu teu vida Deu meu fim Deu meu fim A volta na vida Deu meu fim E me que eu não moro em mais Volteu na vida Deu meu fim Deu meu fim Um abraço, um abraço, um abraço.